MÚSICA 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 Chega mais perto Que ele não vê que a gente está Bem colados, agarrados Me aperta só, te arraxa só Enroscados, bem suados Bem colados, agarrados Me aperta só, te arraxa só Enroscados, bem suados Cebolos, macateiro, prof Hoje não pensou pra dançar Bem mistério, eu chitear Porque eles não estão sabendo